Comunhão da vida Produz o que? O amor A comunhão da vida Produz o amor A comunhão da vida Produz o amor A comunhão da vida Produz o amor Entre o reino Circulando a palavra do senhor Entre o reino Circulando a palavra do senhor Tratada injustiça vai pecado se tornar, não tratada injustiça vai pecado se tornar, e a comunhão da vida bloqueada cessará, e a comunhão da vida bloqueada cessará. Na palavra revelada que Deus nos prove, a palavra revelada que Deus nos prove, a poder e força e vida para nos suster, a poder e força e vida para nos suster, ajudo a Deus para quem tu advogadou, ajudo a Deus para quem tu advogadou, e ele nos deu para estar do nosso lado, e ele nos deu para estar do nosso lado, é o paraclete, advogado, consolador e intercessor, o sacerdote, nosso senhor, não mais por sangue de potes e bezerros se faz expiação, não mais por sangue de potes e bezerros se faz expiação, pois veio Cristo e por seu sangue fez nos eterna redenção, pois veio Cristo e por seu sangue fez nos eterna redenção, quem pratica a palavra, quem pratica a palavra, quem conhece o senhor, anda como ele andava, anda como ele andava, permanece no amor, permanece no amor, permanece no amor, Permaneci no amor Explode Permaneci no amor Então invoca Oh Senhor Informar a Jesus Amém Aleluia